Olá, hoje é o nosso segundo contato na safra 1718 dentro do projeto de primeira sem dúvida. Na nossa área em Paulinha, São Paulo, a semeadura já foi realizada dia 9 de novembro com a retomada das chuvas, utilizando a mesma cultivar dos anos anteriores, que é a BMX potência que ainda mantém-se com uma boa representatividade na nossa região. Como estaremos com muito mais proximidade, mais contato nessa safra, pedimos que nos acompanhe em breve com novas informações. Muito obrigada da atenção, até logo!